Você ainda acha que investir na poupança é um bom investimento? Ainda acha que poupança é um investimento? Então vamos derrubar alguns mitos. A poupança é livre de risco. Não, a poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 70 mil por CPF por banco. Acontece que o FGC também protege ativos como CDBs e LCIs, ou seja, aplicações que possuem exatamente a mesma garantia que a poupança. Bem, mas então só a poupança é isenta de imposto de renda? Também não. LCI, LCA e CRI também são isentos para pessoa física. Mas você ouviu dizer que é difícil conseguir uma aplicação bem mais rentável que a poupança com apenas R$ 1.000? Pois é, digamos que existem alguns. Você já está bem grandinho para continuar investindo na poupança. Confira nossos produtos e entenda as várias possibilidades de investimento em renda fixa. XP Investimentos. Siga o especialista.